Dale pessoal, aqui quem vos fala é o Tony, sejam bem-vindos ao canal Continental Brasil E hoje pessoal, voltamos com Starfield, dessa vez eu vou apresentar pra vocês Como vocês podem pegar a melhor nave do jogo Então bora lá, sem enrolação, bora pro vídeo Bom pessoal, a melhor nave do jogo se chama Narral É basicamente isso, tá? Não sei se a pronúncia está correta, mas é essa nave bonitona que vocês estão vendo aí na tela Ela é uma nave de classe C, então você precisa ter o máximo de habilidade em pilotagem Pra poder utilizar ela, tá pessoal? Pra poder utilizar ela Lembrando que eu já fiz um vídeo pra você conseguir o máximo de pilotagem rapidamente Subir o ranking da sua habilidade rapidamente Vou deixar aqui na descrição E também já fiz um vídeo sobre como você pode pegar bastante dinheiro Farmar bastante crédito no jogo pra você comprar essa nave Por quê? Porque de fato você vai ter que comprar ela E no caso aí eu tive que desbolsar 400k Pra poder pegar essa nave Mas vale muito a pena Ela é basicamente a melhor aí em todos os sentidos É a nave mais completa do jogo Pelo momento, tá? Pelo momento, tá pessoal? É claro que a gente pode construir outras naves E se você construir pode ser que você atinja naves superiores a essa Mas vamos lá, como que você vai comprar essa nave? Aonde está o vendedor? Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal É ir na cidade de Neon, tá? Ali no sistema de Vol 2, tá? Então ali a gente vai no sistema de Vol 2 Ele fica próximo ao Alpha Centauri E a gente vai ali em Vol 2 Alpha Que é o planeta ali na cidade de Neon Não tem segredo, tá? Chegando ali na cidade de Neon A gente vai adentrar ali Basicamente ali O prédio onde ficam as indústrias Ryujin E a gente vai pegar esse primeiro elevador aí Que vocês estão vendo, tá? Nesse elevador a gente vai escolher o Segunda opção ali O segundo andar, tá? Que tem ali pra gente Pra gente ir Que é basicamente Tile É basicamente a loja ali Fica numa loja ali No segundo andar A loja de naves E aí pegou esse elevador Pegou lá a Tile Corporation, né? A Tile Que seria uma empresa de venda de naves Então chegando lá, né? Nesse andar dela A gente vai conversar com esse vendedor aí Logo do lado direito Essa vendedora de cabelo azul E vai falar com ela Que a gente quer dar uma olhada nas naves E aí vão ter várias naves Naves de classe B Naves de classe C E obviamente a melhor nave do jogo aí Pra você comprar Que é a Nahal Tá muito bacana Lembrando que dá pra você aí Customizar a aparência dela E deixar ela bem mais badass Tranquilo? Bom pessoal, era isso Eu queria trazer pra vocês Espero que tenham gostado Se gostaram, clica no gostei Se inscreva no canal Pra não perder nada Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E tchau!